O que é isso? Agora quero te abraçar contente Te contar histórias diferentes Tudo em você me diz que é pra ser assim Bem assim A emoção da união Sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Nunca mais Da vida sem você eu nem me lembro E agora nada vai nos separar Quero que você me conte tudo Todos os detalhes do seu mundo A nossa amizade eu sinto que não vai mudar Só aumentar A emoção da união De sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Com você estando sempre ao meu lado Sim, estando sempre ao meu lado Vamos encarar o mundo sem hesitação Sem hesitação Com emoção Com emoção Essa divisão Já não vai ter razão A emoção A emoção A emoção Da união De sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Não vai ter razão Nunca mais